O Natal chegou para unir a humanidade. A multidão curiosa quis provar esse sabor. E depois de uma molida, seus olhos estavam cheios de amor. Do cacau show, do shopping das flores. Além do mais, os panetones da cacau show estão à disposição de todos no shopping. Visitem o cacau show. Vocês vão ficar maravilhados com todo esse sabor que lá existe. Muito obrigado e um feliz Natal a todos. Tchau.